Que legal Ai meu Deus do céu Quero voltar, quero voltar Meu, agora ele é a lua Falando turmas, eu sou o Metálico Pra quem não me conhece Trazendo mais um episódio de Five Night E galera, é o seguinte Eu vim aqui porque eu tinha morrido no episódio passado Se você não assistiu, eu assisto, seu cabeçudo Porque tá muito insano Eu tinha morrido E aqui lembra que a gente pegou alguma coisa da Chica Vocês lembram que eu peguei um objeto da Chica Então, eu vim aqui novamente Pra abrir as coisas, já que eu tinha morrido E não salvei E eu ganhei um imã Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Nossa, não sei porque dá Que ódio, dá essa queda de FPS Mas é isso Eu ganhei um imã Deixa eu ver se tem Não sei se tem algum botão que mostra Mas acho que não tem Mas enfim Eu peguei esse imã E eu vou ver se esse imã Ele vai funcionar naquela Requer um item Tá, não sei que item é esse Talvez seja um cartão Não sei se vai que o menino quer sacar o dinheiro da mãe Mas é isso Então, já fortalece o like Galera, se inscreve no canal Se não for inscrito Atina o sinão Dá pra dar aquela fortalecida Ah, peraí Aí, pronto Pronto, garoto Prontinho Já veio aqui Daquela salvada Marota E a GG Na outra Na outra vez Eu não salvei nem Pronto Agora eu sei que ali Tá aberto E dá pra salvar Pronto Agora a gente vai encontrar A gente vai Pra aquela O caixa eletrônico, né Não é o caixa eletrônico A máquina de bilhetes Né, de bilheterias Então A gente tem que entrar ali Peraí O que é isso? Claro Preciso saber Distração Cadê ela? Na medida que ela tá descendo E ela vê de longe, velho Ela vê de longe O ruim é Ó Ela vira e bateu o olho em mim Meu irmão Já foi Eita Quase 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 Papito Quase Mas o pai Ô Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui, hein Ó A gente não encontrou isso No episódio passado Vamos ver aqui Que que é isso? Dinheiro fácil A gente já sabe É Obrigado por entrar em contato Com a construtora Baixo orçamento Nós realizamos Uma expedição Preliminar E não encontramos Nada de errado Com o seu sistema De ventilação Os sonhos de batidas Altas e arronhões Que foram relatados Não parecem ser Produzíveis Ligue-se Ligue-se Acontecer Ligue-se Não sei que tá errado ela A gente não Ligue-se Se acontecer De Não Ligue-se Acontecer De novo Eu que tava errando A fatura Tá em Nexo Eu que tava errando Eu tava Errando na leitura Tá Então Aqui não foi um item Que a gente achou A gente só achou Só uma carta Vamos dizer assim Tá Aqui O que eu peguei Foi o que Meu Deus Que eu não lembro Ah aqui Aí ó A gente pegou Isso A pelúcia Da Glam Chica Certo Então agora Eu tô com o imã Então provavelmente Não sei se o imã Vai ter que usar Não sei Então vamos lá Eu não sei como é que ela me viu Eu não sei como é que ela me viu Ah aí ó Usar o imã Sim Yeah O que é que ela me pegou A máquina Oh cara Agora é algum tipo de Passagem de dia Isso é ótima notícia Eu vou te encontrar No dia O que é que ela está Onde é isso O pai aqui já sabe onde é isso Ah ela tá ali em cima Ela tá descendo Ixi Ela tá descendo Vamos embora Vamos embora Cara se ela me ver Se ela me ver daqui Vai ser absurdo hein Tá A creche Tá eu acho que a creche é ali Não dá pra entrar aqui E esconda-se Se esconder aqui Top Top Aqui é um passo de segurança Distração Quem que é doce Sai fora A creche é onde Meu Deus A creche Será que Aqui Ah aqui Tem uns funcionários Vai ser escorridor Grande assim Pra mim Eu sinto que Eu vou ter que correr Que bichão fofo Robô fofo né No caso Aqui não tem nada não Tem certeza Ah robôzinho fofinho Olha ele olha pra mim Ah é fofinho É paninho Eu fui mastigar Esse assassino também Eu confio em nenhum robô desse Nenhum robô não Nenhum eletro Eletro Animatrônicos Isso É O velho é do mundo Reclamação de cliente Meu filho nunca teve problemas Para dormir Mas depois de passar Uma noite na creche Ele se recusa a dormir Com as luzes apagadas Ele só chora E quando eu deixo ele Manter as luzes acesas Ele faz xixi na cama Tem que educar seu filho Rapaz Gostar que ele é corajoso Tem que ser corajoso Use o passe da creche Para entrar na creche Mas eu já entrei na creche E é isso Rapaz Se esse menino Não sei que diabo Viu aqui nessa creche Imagine eu Que sou cagão Vou precisar usar fralda Para o resto da vida Hum Aqui é para carregar Ó Já tem para salvar Então vai dar merda Se tem para salvar Já vai dar merda Meu irmão Vambora E obrigado a todos vocês Que estão acompanhando Os vídeos Tá Que estão acompanhando A série Deste maravilhoso jogo Estou gostando bastante De trazer Tá Para você que não sabe Que é novo aqui no canal Vídeo todos os dias Ao meio dia Rapaz Então não vai perder Mesmo se o YouTube Não divulgar para você O vídeo Não notificar no seu celular Ou no computador Não se preocupe Tem vídeo todo dia Aqui Ao meio dia Encontre uma mesa Não Também não é brigação Que é isso Não digo assim Não digo assim É uma obrigação De uma forma Se você quer assistir Você faz o canal E ó Tem vídeo Eu sei que tem É isso Calma Calma Eu não sei qual é a missão Agora Calma aí Encontre uma mesa De segurança da creche Caramba Tem mesa de segurança Tem mesa de segurança na creche Isso aqui vai ser bom Calma lá Vou lembrar dos velhos momentos Da minha infância Só que primeiramente Eu tenho que achar Essa mesa De segurança Ou não é aqui Será que é ali embaixo Rapaz Se a criança Viu alguma coisa Nessa creche Eu não vou gostar De ver também Será que eu tenho que descer Mesmo Tô tocando uma música Do demônio Aqui já Já não tô curtindo Vou ter que descer Ai meu Deus Vou me bater com alguma coisa Ai que legal É isso aí Ai meu Deus Do céu Quero voltar Quero voltar Tem um sol aqui É uma criança mesmo Quero voltar Quero voltar Olá Novos amigos Você está certo Estou tarde Estamos fazendo uma festa de pátria Onde são todos os seus amigos? Nós podemos Fingere a pátria Estrela 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 Fazemos uma festa de pátria E esplodiram Estrela Estrela Não Tinha uma instrução Tem uma instrução Tem uma instrução Mas tem uma instrução Tive as ondas Novos amigos Com Novos amigos Não se desligue! Não! Não! O que é isso? Não me dê! O que é isso? O que é isso? Que nem eu, né? O barbudão aqui, né? Mas vocês que são crianças aí, cara, aproveite! Aproveite... Aproveite essa... Como é que se chama? Essa época... Gente... No... O que tem? A gente já está aqui! Essa área está em cima! A gente vai nos pegar em uma situação! Meus filhos, vocês vão nos pegar em problemas. Sai fora! Sai da minha empresa! Vai no celular! Vai no celular! Vai no celular! Vai no celular! Putz, eu acho que é ali, hein? Vambora. Aí, lanterna, lanterna. Cadê, cadê? recarga de lanterna pressione e segure é para carregar a lanterna mas tenha cuidado ele demora para carregar tá bom a gente tem uma lanterna então significa que aí desistiu de segurança existem é de instintivos de segurança dão acesso às portas de segurança numeradas o nível de segurança do o jogador é resistido não faz tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí o sol que a lua vai virar a lua Lula, garoto. Lula. Está passando o seu tempo. Você tem que ser punido. Lula e noite. Lúria, eu não sei o que você fez, mas as luzes estão saindo no dia de dia. Você precisa encontrar os generadores de backup de emergência e turnê-los. Eles estão nas estruturas de jogo. Lula. Eu não posso olhar para a luz. Lula e noite. Os ned�로és deve caer. Ligar o gerador Se faça a luz Ah, eu encontrei um gerador Lá em cima, não foi? Eu até falei que é isso Toma aí, eu tenho uma boa memória Dá pra subir por aqui? Ainda bem que dá, né? Ah, aqui outro Novidade que não quer Outro aqui Ainda bem Ainda bem que ele não entra aqui Agora tem que achar todos os geradores Vai ser um trabalho Ele está passando o seu quarto Ah, meio que estou seguindo as luzes Aqui, né? Os filhos Deve ser um trabalho Ah, vai ser que tem gerador em outro parque? Ah, vai ser que tem gerador em outro parque? Ah, vai ser que tem gerador em outro parque? Ah, vai ser que tem gerador em outro parque? Ah, vai ser que tem gerador em outro parque? Esses filhos devem ser encontrados. Esses filhos devem ser encontrados. Estou indo para onde? Beleza. Calma a boca, Lua. Só falta dois. Só falta dois. Só falta dois. E se eu seguir esse cabo? Leva para um. Descendo o outro. O que é isso? O cara dá uma sensação ruim, parece que ele está atrás. Não é nem a pau que eu vou entrar nessa bolha. O que é isso? Ah, mentira. Gente, estou trancado. Eu estou preso. Gente, eu fiquei preso. Ah, velho. Que jogo quebrado, cara. Esse cara precisa melhorar isso ainda, velho. Olha isso. Galera, eu não consigo levantar. Literalmente, eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Ah, não, cara. Não brinca, velho. Vou ter que voltar de novo, mano. Ah, gente. Ah, velho. Quando eu liguei os três, cara. É. Vou ter que voltar aqui. Mas enfim, né. Beleza, galera. Estamos de volta. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou entrar logo aqui nesse... 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 Nesse parte do parque. Se não me engano, eu tenho uma aqui em cima. Ah, eu tenho uns cabos aqui, ó. Tá, já vou entrar aqui. Vou passar pro outro lado. Se eu não me engano, tem um gerador por aqui. Peraí, deixa eu ver. Eita, aqui eu não entrei não, hein. Não sei pra onde eu tô indo aqui, mas... Ó, tem uns cabos aqui. Pronto. Aqui já vai levar um... Aí, pronto. Esse daqui eu não tinha achado na outra. Tá, aqui. Já vai levar a gente pra mais uma. Aqui entra. Tá, aqui. Opa. Tem outro cabo ali. Aqui não vai. Opa. Mais um gerador que eu não tinha achado, hein. Tá, então já sabemos que tem três lá em cima. Que foi os três que eu achei. Pronto. Então eu vou focar lá em cima agora. Aí, eu entrei aqui na outra. Ai, meu Deus. Sai fora. Sai fora. É. Tchau. Então eu tenho que olhar pra mim. Sim, saco. Chega. Teve ali. Então eu confiora em cima. É isso que eu tô indo lá em cima até aqui. monthly. Se ele entrasse aqui, eu estaria muito na merda. Eu acho que ele não entra. Aqui, acho que passa por outro lado. Então pronto, vamos para o outro lado. Agora, para... Para aquele lado. As crianças devem encontrar. Aqui, eu lembro que eu achei. Aqui. Aqui. Ai, estou me bugando todo, calma. Coisa de cada, calma. Ih, ele entra aqui. Oh, mas ele está bugado? Eu acho que ele está bugado, hein, galera? Então esse é o momento. Esse é o momento. Cara, imagina se eu me bato com ele aqui. Misericórdia. Eu acho que ele bugou ali, né? Tudo bem. Tá, se ele bugou ali, né? Eu vou fazer um bom aproveito aqui. Ah, é porque está tocando esse som. Oxe. Para. Aqui, 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 aqui. Pronto. Eu acho que é aqui que eu vou achar o resto, hein? Vocês confiam? Conta mais um, hein? Oxe, parece que ele já está aqui, já? Ah, eu estou indo para onde aqui. Acho que é... Ai! É a primeira vez que eu fico pulando a cadeira, agora é você. Carai, velho. Miserável, mano. Caraca, ele entra dentro do parque, cara. Nossa, agora... Agora o negócio ficou ruim. Agora que eu sei disso, o negócio ficou muito ruim. Ai, caraca, velho. Isso é doido, tio. Vamos lá, vamos lá de novo aqui que eu me play no metálico, meu Deus do céu. Vamos embora. Cara, agora que eu sei que esse corno... Ele entra no parque, cara. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Ele ali, ele está ali. Tá, tem um gerador aqui em cima. Oxe, ele sumiu. Dave para ir fora defeita. Ai cara, para. Ai cara, para... Aimelho para que esse cintinho que é meu filho tem que encontrar. De todo mundo, amado. Cadê o gerador? Só mais dois! Para! Como é que eu desço aqui? Tá, eu já sei que não é pra entrar, descer mais, nem subir por esse tuborgão azul, porque é por onde ele sobe, tranquilo. Ai, cara, meu Deus, para com isso, cara, para, para. Galera, eu tive uma ideia sensacional, era pra antes das luzes desligar, eu simplesmente ver onde é que tá os geradores, tá ligado? Só que eu não fiz isso, eu prefiro no modo mais difícil, né, porque eu sou idiota, sou retardado. Opa, já achei mais um, vambora, vambora que agora a gente consegue. Achei mais uma, tá, eu tenho que subir. Ai, meu Deus. Ai, cara! Ai, galera, eu vou tentar, eu vou tentar ver onde é que tá cada gerador, velho. Porque tá muito difícil, cara. Tem um gerador aqui, ó. Ai, cara, que susto, velho. Oxi! Caraca, aqui só esgramar. Mano! Ai, me larga, caralho! Só o dente da bonzinha, te dar um sorrisão. É engraçadão. Tem um gerador aqui, que é de frente para o castelo. Tá? Um gerador aqui, que é de frente para o castelo. Tá, então tem um aqui. Tá, eu subi na ponte. Eu vou passando pela ponte, eu venho aqui, subo. Subo até o topo. Aqui no canto tem um. Beleza. Pronto. Se eu entrar aqui no tubo amarelo, eu vou descer essas escadas. Eu vou encontrar um aqui. Pronto. Bora, sem brincadeira. Já foi um. Aí eu vou descer, vou passar pela ponte. Deixa eu ver onde é a ponte aqui. Cadê a ponte? A ponte, a ponte, a ponte. Aqui a ponte. Cadê ela? Aqui, pronto. Passando a ponte, virando aqui. Tem um aqui embaixo. Beleza. Tá, eu encontrei um, galera. Que eu tinha que cair. Olha, achei outro. Eu encontrei um que eu tinha que cair no local. Deixa eu ver onde é que foi. Ah, acho que foi aqui. Ah, aqui mesmo. Ó. Só falta um, velho. E ele tá por aqui. Ai, caralho. Que isso? Caramba, parece que ele vai, tipo assim, aparecer quando a música fica mais mais intensa. Oh! Sai fora! Oxe, ele tá aqui já! Mas ele tava lá em cima. fazendo uma risada. Cara, ele... Agora ferrou, ele tá aqui. Ai, ele tá aqui! Vai! Cara, parece que quando vai faltar o quarto, ele é muito rápido, ele sabe onde eu tô, tá ligado? Galera, eu consegui achar o quarto. O problema agora é subir e pegar o último. Mano, esse bicho fica teletransportando, velho. Ai... Ai... Ô, ele tá atrás de mim! Sobe! Sobe! Tá, agora... Ai, meu Deus. Vamos! É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. GG, GG! Uuuuh! Depois de 70.000 anos... Oh my God, baby! Enquanto o frete fora da... Crash... Essa lua ainda vai ficar enchendo meu saco, né? Essa lua não, esse sol, né? A dele. Sumiu? Regulador, Regulador, Regulador! Regulador, Regulador! Regulador, Regulador! Regulador, Regulador! Regulador, Regulador! Ainda bem que eu tô banido, né? Ainda bem que eu tô banido, né? Aaaaah! Agora entendi porque a criança... Regulador, 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 Temos que sair daqui agora. Eles têm encontrado você! Ah! Estou cruzeando. Você é o melhor. Você trouxe o melhor. Você não pode esconder em sempre. Twe ein! Aactive rsando, nona, nona! Viva a procura! Ele não pode esconder em sempre. Gば... Ah velho, não, eu não salvei Eu não salvei o jogo Não, não, não Eu não salvei o jogo Enfim galera, esse vídeo vai ficar por aqui Espero vocês no próximo episódio No próximo episódio já vai estar na parte De que eu saio, né Vou ter que fazer isso aqui tudo de novo no off Ah cara, esse jogo não tem Checkpoint, não salva automaticamente Então eu acabei esquecendo Enfim Nossa, tô triste agora É isso galera Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou Tchau